Em um sábado à tarde, Dona Lene e sua filha estavam se arrumando para um chá de bebê. E em um minuto de descuido, aluna de apenas dois anos, acabou tomando as gotas de um remédio para remite. Esse remédio parece que não faz mal, mas é muito perigoso. O médico falou que é muito perigoso. Se não tivesse socorrido o tempo, ela tinha morrido. No Brasil, a cada ano, cerca de 13 mil crianças e adolescentes são vítimas de intoxicação por medicamento. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, o perigo é ainda maior na faixa de 1 a 4 anos de idade. Dr. Luiz Renato é pediatra. Ele explica que a intoxicação depende da quantidade ingerida e também do tipo. O mais importante é levar a criança ao hospital assim que surgir a dúvida. Se por acaso era uma cartela que tinha 10 comprimidos e está faltando um, você procura no chão, você procura próximo, não tem. Você tem todo o direito de imaginar que esse comprimido foi ingerido. Você não se surpreenda que às vezes um comprimido que um adulto acha grande e difícil, a criança mastiga e engole. Nessa circunstância, para não haver risco maior, principalmente para a criança, eu acho que foi engolido. Não se acha o comprimido, leva ao hospital. O Brasil conta com o Centro de Informações Toxicológicas, um serviço da Anvisa, em que a população pode ligar gratuitamente para o número 0800 722 6001. Ele prontamente se coloca à disposição para te orientar pela substância, pelo antídoto, pela conduta, você deve passar sonda, você deve fazer lavagem gástrica. Além disso, as principais dicas para evitar contaminação com remédios são guardar medicamentos trancados em lugar alto e fora do alcance das crianças, manter os medicamentos em suas embalagens originais, dar preferência por produtos cujas embalagens possuam tampas de segurança à prova de abertura por crianças.